Minha mega senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho, não importa, já passou O que importa é saber de onde vou Minha mega senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo, traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, basta pra dar dor, se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua Senhora comigo, nega senhorita, vem morar comigo Você nega senhorita, vem morar comigo Oh, oh, oh Oh, oh Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua Demora comigo Demora comigo Vem morar comigo Doce, nega senhorita Demora comigo Doce, doce, senhorita Demora comigo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oce Lega! Tem orelha! Demorar comigo! Tem orelha! Tem orelha! Tem orelha!